O supermercadista que faz as compras, inclusive baseada no peso, ele também tem esse papel de assegurar no final para o consumidor a entrega do produto adequado. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe. Olá, você já teve a sensação de estar no estabelecimento comercial, pega ali um produto e de repente, ao tê-lo em mãos, percebe que alguma coisa está errada em relação principalmente ao peso? Pois bem, é um fato que, inclusive, tem chegado na justiça. Quer saber mais detalhes? Então acompanhe comigo a entrevista que foi realizada com o doutor Ricardo Morichita. Ele que é professor de Direito do Consumidor no Instituto Brasiliense de Direito Público. O assunto nós abordamos com ele e, com toda certeza, vai lhe interessar bastante. Sou Walter Lima, âncora do Revista Brasil. Existe alguma ferramenta nesses estabelecimentos onde o consumidor vai ali realizar suas compras onde se há pessoas que quiser checar qual é o peso, se o peso confere com o peso da embalagem ou se a metragem também confere ali também com a embalagem. Existe alguma ferramenta no sentido de fazer essa verificação ou tem que confiar no que está escrito ali na embalagem, professor Morichita? Olha, Walter, essa é uma excelente pergunta e dá para a gente responder ela de duas formas. A primeira, todas as vezes que o consumidor tiver alguma dúvida, seja em relação a peso, em relação a metragem, ele tem o direito de contactar. Se ele quiser, o próprio fabricante e pedir a prova, o exame daquilo que está ali sendo vendido e também os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Walter, no Brasil, todos os estados possuem PROCONs. Então, o consumidor que tiver alguma dúvida, o consumidor que tiver alguma dificuldade, ele pode entrar em contato com o PROCON, levar sua reclamação até lá e o PROCON, ele pode fazer a sua averiguação ou também em parceria com os institutos de pesos e medidas, que são órgãos credenciados, vinculados ao Instituto Nacional de Metrologia, ou Inmetro, que também fazem essa investigação e essa averiguação. Agora, a segunda questão que é importante. Os produtos que são vendidos a granel e que, portanto, são pesados dentro do estabelecimento, o consumidor tem ali a balança para ele fazer a prova. E essa balança, é importante que ela tenha o lacre e o selo do Inmetro, ou do Instituto de Pesos e Medidas do seu estado. Então, o consumidor pode tanto encaminhar para o PROCON, ou diretamente para o Inmetro, ou falar com o fabricante, ou ainda no caso de produtos vendidos a granel, ele tem a possibilidade de verificar a balança e saber se ela está com o selo, se ela está garantida, aquele selo ali, o selo, o lacre, para impedir que seja feito qualquer tipo de adulteração. O mesmo vale, inclusive, né, Walter, a gente sabe, para as bombas de combustível. E também tem ali o lacre para garantir a inviolabilidade e, portanto, a adequação. Mas é importante a gente frisar, na dúvida, o direito é do consumidor e ele sempre pode buscar essas informações junto aos PROCONs e aos Institutos de Pesos e Medidas do seu estado. Entendo. Mas o consumidor, professor Morichita, ele tem realmente a cultura de estar ali não muito confiável naquele peso, naquela metragem? Ele tem a cultura de buscar os órgãos competentes para pedir providências? Walter, é um processo de construção, né? Eu acho que no passado nós tivemos vários consumidores que estavam atentos, que iam atrás a buscar essa informação e a cada vez que nós temos uma mudança geracional, a educação faz parte do processo. Então, é muito importante a gente sempre lembrar dessa possibilidade. Hoje nós temos as redes sociais, hoje nós temos a comunicação via internet que vai tornando e vai potencializando esse direito. Então, é muito importante a gente sempre trabalhar com essa cultura. A cultura vem de lavouro, vem do cuidado, vem do dia a dia e dessa promoção. Não é só a vontade que faz a gente ter um país melhor e se eu dormir e acordar cidadão, Walter. É exatamente essa renovação aí de cada consumidor, de fazer o seu papel, de apresentar a sua reclamação. Cada consumidor que reclama, ele tem representado e pelo menos outros 90 consumidores que estão na mesma situação e que muitas vezes não reclamaram por falta de informação, por falta de conhecimento ou algum outro problema dessa natureza. Então, sempre importante reclamar não é ser chato, mas é ser consciente dos seus direitos e ajudar não só a ele próprio, mas a toda a coletividade. Professor Meritista, já já o senhor irá conversar com o César Fatioli, que está na Nacional do Rio, ancorando revista, mas comigo aqui no Estúdio Brasil está o editor da Agência Brasil, o Aécio Amado, também para conversar com o senhor. Vamos lá, Aécio. Bom dia, professor Ricardo Morichito, um prazer falar com o senhor. A minha pergunta se coloca na seguinte questão, o varejista e o fabricante, produtos que são, vem, embalados como leite, longa vida, achocolatado, sardinhas e outros produtos que trazem na embalagem o peso da embalagem e o preço do produto que está ali naquela embalagem. Eu pergunto para o senhor, nesse caso em que o consumidor verifica que o peso que está na embalagem, retirando o peso da embalagem, está a menos do que realmente está dizendo ali na embalagem, a responsabilidade direta é do fabricante ou do varejista? Ou cabe ao varejista verificar que o produto que o fabricante está entregando a ele, está dentro do preço estabelecido na embalagem? De quem é a responsabilidade? Olha, Amado, excelente pergunta que você está fazendo. E vamos remeter à regra do Código de Defesa do Consumidor, do artigo 19. Nesse caso, é importante o avanço que o Código trouxe há 32 anos atrás. Ele revogou o princípio da batata quente. Hoje em dia, em se tratando de informações de peso, de preço, a responsabilidade são de todos que participam dessa cadeia. Então, o supermercadista que faz as compras, inclusive baseada no peso, ele também tem esse papel de assegurar no final para o consumidor a entrega do produto adequado. Como se trata de um vício de quantidade, todos vão responder quem vendeu e quem fabricou. O que não pode é o consumidor levar gato por lebre. Se está marcado uma determinada quantidade, é aquilo que tem que ser entregue. O combinado não sai caro. Agora, o que não pode é deixar de cumprir um combinado. E aí, sobra para todo mundo. A responsabilidade pela adequação é de todos. O consumidor que pode reclamar e ser retarcido, mas é daquele que vende, que é o supermercadista, mas também daquele que produz, que é o próprio fabricante ou mesmo o produtor. É isso aí, Amado. O Revista Brasil está entrevistando o professor Ricardo Morichito, que é professor de Direito do Consumidor no Instituto Brasiliense de Direito Público. Professor Morichito, o senhor também conversa com César Fatioli, Nacional Rio de Janeiro. Vamos lá, César. Obrigado, Walter. Há uma dificuldade aqui na aferição que tende a dificultar a queixa individual do consumidor e provavelmente aumenta a responsabilidade dos órgãos de controle. isso precisa ficar caracterizado, ao menos em tese, com a embalagem inviolável. Porque se o sujeito abre, mesmo ele tendo sido lesado, a pessoa que está na outra ponta, a fábrica ou o supermercado, sempre podem alegar que a pessoa alterou, que ela está levando para a comparação a quantidade menor do que é que foi relatada. Como é, fora as variações que podem decorrer, por exemplo, da temperatura e da acomodação, como é possível ao consumidor evitar essa desqualificação de argumentos e com que constância países que tenham um controle mais bem sucedido da confiabilidade dos produtos fazem o exame por amostragem? César, olha, excelente pergunta e vamos lá. No primeiro momento, claro que se o consumidor puder preservar a embalagem, a inviolabilidade da embalagem, sempre é melhor para se fazer essa averiguação. Mas note, ainda que no caso individual não seja possível, caso ele já tenha aberto, etc., os órgãos de fiscalização, de monitoramento e supervisão, eles podem, através daquela embalagem, fazer a identificação da data de fabricação, da série e, portanto, fazer uma averiguação um pouco mais ampla de outros produtos que correspondam àquela mesma série, àquele mesmo processo, através de uma raça de criabilidade e, portanto, identificar um eventual problema em relação à quantidade. Quer dizer, ele oferta uma coisa e entrega a outra. Agora você falou uma outra coisa importante. O artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor não considera vício as variações naturais decorrentes da natureza do produto. Então, há produtos que há uma margem de variação e elas são reguladas. Então, em geral, o Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmetro, ele estabelece qual é o percentual de variação que pode ter. Então, a gente sabe que o sabão em barra, por exemplo, a água evapora, pode ser que ele tenha ali uma diferença. Nós sabemos a venda de peças congeladas. Na hora que você congela a peça, ela tem água, além de ter o próprio valor líquido daquele produto. Então, essas variações são reguladas por órgãos oficiais, como regra geral, o Inmetro. Agora, dependendo do produto, pode ser o Ministério da Agricultura, por exemplo, no caso do frango, a quantidade que se tem. Então, tudo isso é levado em consideração e, evidentemente, o consumidor não sabe. Por isso, basta que o consumidor faça a sua denúncia, faça a sua reclamação e vai competir aos órgãos de fiscalização fazerem essa constatação e, eventualmente, até a aplicação da sanção. A outra coisa que você coloca é o controle, o controle por amostragem. Então, cada vez mais, os sistemas de compliance, dentro das próprias indústrias, vão dando conta e facilitam a fiscalização de todos esses produtos. Hoje, essa modalidade de fiscalização responsiva, que faz o controle na origem, é cada vez mais estratégica e importante. O Brasil tem caminhado nesse sentido, mas é sempre importante a gente lembrar que, quanto mais adequado for esse sistema, mais eficiente for esse sistema, melhor é a proteção de todos. Como um direito básico dos consumidores, vale muito mais a prevenção do que a reparação. É melhor evitar que o vaso se quebre do que colar ele. Por isso, o consumidor atento que denuncia e os órgãos que vão, cada vez mais sofisticando o processo de fiscalização na própria origem, na própria indústria, tenha apresentado resultados favoráveis para toda a sociedade. E é bom também para o próprio fornecedor, porque quanto maior o controle, maior a segurança. Nós vimos aí, recentemente, o acidente que houve com aqueles biscoitos, com aqueles produtos destinados aos cachorros, que causou mortes de alguns dos animais, que ainda está sob investigação. E a gente vai vendo, cada vez mais, que a prevenção é a palavra de ordem nas relações de consumo, certo? Agora, para que possamos encerrar, já agradecendo ao senhor pela gentileza e atenção com a Rádio Nacional, professor Moritita, existem muitos consumidores que vêm observando que, nas gôndolas dos supermercados, aqueles produtos embalados estão encolhendo, ou seja, as embalagens estão encolhendo, consequentemente, o volume de produtos dentro da embalagem também encolhendo, e com isso o preço continua o mesmo, ou seja, um exemplo disso clássico é a caixa de bombom, que antes era de 500 gramas, agora está de 230, alguma coisa nesse sentido, mas o preço continua o mesmo. Quer dizer, existe alguma regra dentro da nossa legislação que faça com que, antes de encolher, portanto, a caixa, a não ser que venha com preço diferenciado, mas para manter o mesmo preço, existe na legislação a obrigatoriedade do produtor de informar para a população de que isso irá acontecer, ou que vai acontecer, professor Moritita? Volta, essa pergunta é ótima e ela é a chave para o equilíbrio das relações de consumo. Volta, o combinado não sai caro. O fornecedor quer diminuir os seus produtos para evitar o aumento de preço, ele reduz a quantidade em 30%, é como se ele tivesse dado um aumento de 30%. Esse fenômeno a gente chama de reduflação. Eu reduzo por causa do aumento do preço. Então, para o consumidor não sentir no bolso, eu acabo reduzindo a quantidade, que é a mesma coisa de ter aumentado o preço. Ele pode fazer isso? Pode. Só que tem uma regra. Todas as vezes que ele faz isso, ele tem que informar o consumidor. Então, pelo menos por três meses, essa informação tem que sair. Tem que dizer quanto era e quanto ficou e qual é o percentual de redução. Esse é o direito básico à informação prevista no artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor. O combinado não sai caro, mas o consumidor não pode levar o gato turlete. Reduziu, tem que informar. Além disso, Volta, tem que ficar de olho também para a nova modalidade de maquiagem. O consumidor tem que ficar de olho não só pela redução da quantidade, mas pela mudança de qualidade. Então, hoje em dia, não só está se reduzindo a quantidade de produtos, mas está se mudando a venda de produtos. O que era uma coisa, hoje, já mudou. Então, você veja bem, você tinha o leite e você tem a especialidade láctea. Você tem o iogurte e tem a bebida láctea. Então, são produtos diferentes. O que muda? É a quantidade de leite. Um é feito de leite, o outro é feito de soro de leite. E assim vale para tantos outros produtos. Ficar de olho é a melhor forma e, na dúvida, saber que o direito a perguntar, o direito a ser informado, faz parte do patrimônio de cada consumidor brasileiro. Está muito bem. Professor Ricardo Morichita, é sempre um privilégio entrevistar o senhor. Mais uma vez, os cumprimentos aqui da emissora. Fico convido para outras participações, evidente, dentro também da disponibilidade de tempo do senhor. Está bom, professor Morichita? Volto na alegria falar com você. Muito obrigado. É um privilégio estar aqui. Estou sempre à disposição. Um abraço a todos. Um abraço também para o senhor. Muito obrigado, professor Morichita. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. E aí E aí E aí E aí E aí E aí